Nesse vídeo a gente vai ver como aumentar a memória RAM do seu celular, deixando ele mais rápido para você utilizar aí menos travamentos e mais rapidez na abertura dos aplicativos, no uso dos aplicativos vai ficar bem melhor para você utilizar o seu celular e o melhor de tudo é que você não precisa de root nem precisa de aplicativos para fazer isso, simplesmente com as dicas que a gente vai passar aqui para você agora quero deixar claro para você que esse vídeo não vai ensinar você, na verdade não tem como, é impossível você aumentar a quantidade de memória RAM no seu celular se o seu celular é 2GB, ele é 2GB, não tem como aumentar mais que isso, se o seu celular é 1GB de memória, é só 1GB de memória só que o que a gente vai fazer é liberar o uso dessa memória RAM por alguns aplicativos que na verdade algumas pessoas fizeram alguns vídeos aí mostrando como liberar o uso da memória RAM só que eles utilizam aplicativos que na verdade acabam utilizando ainda mais a sua memória RAM e às vezes pede que você faça root no seu dispositivo, tornando vulnerável a ataques pode acabar também dando um problema sério no seu dispositivo então a gente não aconselha você fazer root, liberar o root no seu celular então se o seu intuito é de aumentar a memória RAM a mais do que veio de fábrica isso é impossível pessoal, pode até parar de pesquisar porque não tem como você acrescentar memória no celular mas a gente consegue sim aumentar a memória disponível em uso no seu dispositivo é isso que a gente vai fazer nesse vídeo então enquanto passa a vinheta aí já deixa o seu like e se inscreva no canal Existem várias versões de Android, vários modelos de celular então pode ser que as informações mudem um pouco aí as opções que a gente vai acessar nesse celular podem ser um pouco diferentes da sua mas você vai procurar uma opção que seja referente ao que a gente vai mostrar para você aqui agora nesse celular com Android 7.0, o 6.0 também não vai mudar muita coisa você vai vir em configurar ou ajustes aí no seu dispositivo e vai procurar a opção memória pode ser que no seu celular esteja diferente ou esteja em outro local você vai procurar essa opção de memória e veja que no meu caso aqui, o uso médio de memória é de 1,5 GB esse celular tem 2 GB de memória a gente vai mostrar para você aqui, aqui abaixo tem memória usada por apps então aqui tem os aplicativos que mais usam a memória do seu celular então veja que você tem em média apenas 500 MB para estar utilizando na abertura de novos aplicativos, de novos processos e isso é muito pouco pessoal, 500 MB é muito pouco para você estar utilizando isso aí já que 1,5 GB já está sendo usado em média no seu dispositivo a gente vai clicar aqui em memória usada por apps e vai ter aqui a lista de aplicativos das últimas 3 horas aqui é das últimas 6, 12 ou 24 horas a gente vai selecionar aqui 3 horas então, nas últimas 3 horas o sistema operacional Android já usa 660 MB mas isso não tem como você mudar porque isso aqui é utilizado pelo próprio sistema mas além disso você teria ainda quase 1,5 GB para você estar utilizando com outros aplicativos e veja aqui que o Google App é o segundo aplicativo que mais utiliza a memória do seu dispositivo um exemplo, digamos que você queira fazer com que esse app não utilize a sua memória mas você precisa desse aplicativo então você não precisa desinstalar esse aplicativo você vai lá nas configurações do seu celular vai vir em aplicativos vai localizar esse aplicativo que é o Google Apps no caso vai clicar nele e aqui você vai clicar em forçar parada se você clicar em forçar parada o aplicativo vai ser fechado e se você quiser abrir novamente basta você voltar aqui e clicar em iniciar o aplicativo ou vai abrir o aplicativo lá na lista de aplicações então a gente vai voltar novamente aqui em configurações memória memória usada por apps aqui o Google Play Service é um aplicativo que você precisa também aqui o sistema Android também está usando mais 100 MB tem o Gboard que é o teclado do Google tem o Front que eu utilizo veja que em 3 horas ele utilizou 60 MB da minha memória então se eu parar esse aplicativo se eu parar o uso desse aplicativo ele vai também já economizar 60 MB vamos lá em configurações só para você visualizar aqui em aplicativos aqui o fronto e é só você clicar aqui em forçar parada dar um ok ele foi fechado se você quiser abrir o aplicativo novamente é só você ir lá na lista de aplicativos e iniciar novamente e aqui tem a lista de aplicativos que as vezes você nem utiliza e você pode se você não utiliza realmente você pode desinstalar se você precisa ocasionalmente do aplicativo você para e quando você precisar pode abrir novamente outra dica também é que você desligue seu celular as vezes pelo menos uma vez no dia desligue e ligue novamente para que ele esvazie o cache que enquanto você utiliza os aplicativos ele vai armazenando o cache no seu celular e utilizando bastante da sua memória então aconselho que você desligue o seu celular ligue novamente para os aplicativos que você não esteja utilizando e desinstale também aqueles que você não precisa como aplicativo de antivírus costumam usar bastante da sua memória RAM então se você utiliza aqueles aplicativos antivírus que na verdade acaba não resolvendo nada pessoal aconselho que você desinstale para liberar também mais espaço no seu celular o celular não precisa de antivírus se você não tem root liberado se você não acessa sites suspeitos e nem baixa aplicativos fora da Play Store que não sejam seguros então você não precisa de antivírus você pode desinstalar esses aplicativos de limpeza também que acaba usando muito da sua memória RAM então esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like comenta aí se você tiver alguma dúvida e se tiver alguma sugestão também compartilhe também com seus amigos para ajudar no crescimento do nosso canal aguardo você aqui no nosso canal no próximo vídeo com mais dicas para você até lá então valeu e aí e aí e aí You're a soul